Beleza, olha só, nós estamos aqui no restaurante da Dona Antônia, no ambiente onde a cidade começou. Eu fico muito contente por a gente ter sido convidado a participar dessa festa, porque aqui é a base da sociedade amapaense. Pessoas importantes, de famílias tradicionais, que ajudaram a construir toda essa história. Estou muito contente de estar aqui. Eu tenho certeza que a partir de agora o caldo vai engrossar, principalmente com a participação de poetas, artistas. É isso que, na verdade, é o simbolismo de um povo. Valeu, rapaziada. Valeu, garoto. Obrigado, Peru.